E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo vou te mostrar todas as formas possíveis para usar o chat GPT. Usar no Android, usar no iPhone e usar no PC. Começando pelo Android, a forma mais simples é você tendo aqui o atalho rápido do chat GPT. Não tem muito segredo, você deixa o atalho, tocou, ele já abre o chat GPT de forma instantânea. Como que faz isso? Na descrição tem o link oficial do chat GPT. Lá no site você copia esse link, vai abrir aqui no navegador ou simplesmente você toca no ícone para ele abrir aqui no navegador. Você vai clicar nos três pontinhos e aí vai ter a opção aqui de adicionar a tela inicial. Lembrando que essa opção é no Chrome. Então, adicionar a tela inicial e você coloca o nome chat GPT e clica em adicionar. Ele já gera para você esse atalho, então fica bem mais prático para usar no dia a dia. Ok? Então, link do chat GPT embaixo. A outra forma para usar no Android é através do Bing. Então, quando você abre o Bing, ele tem aqui no meio essa opção aqui do B gigante para você já entrar direto no chat GPT. Então, ele já traz o chat GPT 4.0 e já facilita a vida, porque você faz tudo por aqui e não precisa usar o navegador. Então, você tem como se fosse o app oficial do chat GPT através do Bing. Eu vou deixar também o link embaixo para vocês baixarem o Bing no Android e no iPhone. No iPhone também dá para criar esse atalho, só é um pouco diferente. Então, vou abrir aqui o atalho para vocês verem. Então, é a mesma coisa. Você toca, ele já abre o chat GPT. Como é que faz isso no iPhone? Tem o link do chat GPT na descrição. Vai abrir esse site, você vai vir aqui em chat GPT acessar, segura apertado, copia o link. E aí, você vem aqui na busca do iOS e procura por atalhos. Eu já tenho até o atalho aqui do chat GPT, tá? Tá prontinho aqui para usar. No caso aqui, eu vou apagar e vou criar um novo atalho com vocês. Aqui em cima tem o maisinho. Depois, você toca aqui em adicionar ação e escolhe a opção web. Ok? E aí, você escolhe a opção URL. É só descer a página e colocar a opção URL. E se não der certo com a opção URL, você pode escolher a opção abrir URL. Às vezes, a opção URL não deixa alterar a URL, tá? Se deixar, você altera e coloca o link. No meu caso aqui, eu vou usar a opção abrir URL. Então, eu colo o link que eu acabei de copiar. Ó, já está ali o link. Aqui em cima, eu posso renomear. Então, eu coloco o nome do chat. Vou colocar aqui só chat, mas você pode colocar chat GPT. Ele tem mais opções. Você pode escolher o ícone, tá? Então, você vem aqui escolher ícone. Aí, você pode mudar a cor. Colocar um ícone aí parecido com chat GPT ou algo assim. Beleza? E a gente tem aqui a opção também de adicionar a tela de início, que é a opção que a gente quer. Então, eu toco nessa opção. E aqui, ele dá mais uma opção ainda. Você pode personalizar o ícone. Pode vir aqui, ó. Escolher foto. E aí, você importa uma foto, uma imagem do chat GPT, um logo, para ficar bonitinho ali. Se você não sabe como é que faz isso, vem aqui no Google, digita chat GPT, escolhe a opção imagens. E aí, você pode salvar aqui o logo do chat GPT. Vou salvar aqui essa imagem. E aí, é só importar aqui no aplicativo, atalhos, escolher, ó, chat, adicionar. E aí, automaticamente, você tem aqui o atalho, chat GPT. Pronto, ele já é para você, tá? Então, no iPhone dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer também, fica bacana. A outra opção para o iPhone é o Bing, que eu falei para vocês, que o link está aí embaixo. E se quiser usar no PC, não tem segredo. No PC, você vai clicar no link que está aí embaixo. E vai escolher a opção aqui, chat GPT acessar. Se você tem uma conta, vai logar. Se não tem, vai clicar aqui no botão do lado para criar uma conta. No meu caso, eu já tenho uma conta com o Google, tá? Então, é só escolher o Google rapidinho. E pronto, já estou dentro do chat GPT. Beleza? Então, é isso. Links aí embaixo para vocês aproveitarem. Fico por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.